Olá, vamos começar mais uma live louca, você que é novo aqui ou nova. Live louca é quando eu sinto algo muito forte no meu coração, eu não aviso quando eu entro. Não precisa se preocupar se você não pode assistir agora, assiste depois, encaminha pra quem você sente. É quando eu sinto uma mensagem realmente de Deus que toca o meu coração pra uma pessoa dessa tribo. Se você achar que essa mensagem não é pra você, não veio de Deus, desencana, continue o seu dia. Mas se você sentir que é pra você, abraça, receba e vive essa palavra. Eu vou falar pra você que Deus tá te convidando, Ele te escolheu pra ser uma voz revolucionária, principalmente no ano de 2022. Deus quer usar você pra trazer algo novo para o mundo. Eu não sei se é um livro, eu não sei se é um Instagram, eu não sei se é um negócio que Deus vai manifestar a vontade dEle, mas Ele tá te pedindo pra fazer algo. E você tá confundindo. Olha o que tá me vindo pra te falar, presta atenção. Você tá se bloqueando por causa da sua condição. Então, você, a sua condição, fez você se sentir numa prisão. E Deus hoje quer te falar que Ele vai usar a sua condição, que foi utilizada por outras pessoas pra criar sua prisão, Ele vai usar essa mesma condição pra iniciar uma nova revolução. Então, presta atenção que eu vou explicar. Essa mensagem não é pra qualquer pessoa. Não é, não é, não é. E eu decido aqui, passar essa palavra pra você que tá sentindo que tem um chamado de Deus na minha vida, tem algo maior na minha vida. Eu não sei o que é. 2022 é o ano das vozes revolucionárias. Ah, me escuta. 2022 vocês vão ver pessoas despontando de tudo quanto é lado, seja nas empresas, seja dentro de uma escola, seja na igreja, seja dentro da tua casa. São vozes revolucionárias que vão ser usadas pelo Espírito Santo de Deus pra começar uma das maiores transformações espirituais do mundo. Isso tá no plano de Deus e você que tá me ouvindo agora, eu não sei quem você é. Você não tá abrindo a sua voz como eu não abri a minha. Porque você acredita que a sua condição, e fizeram você acreditar que a sua condição é motivo de prisão. E você calou a tua voz. Deus hoje veio te falar, presta atenção, eu não sei quem você é, que a sua condição não é motivo de prisão. A sua condição é motivo dele ter te escolhido pra iniciar em 2022 uma das maiores revoluções. A sua condição é o que Deus precisa para iniciar uma revolução. Cris, como é que eu faço? Como assim? Eu não tô entendendo. Eu tô aqui no meu escritório em Fargo. Eu mostrei pra vocês no Stories, o meu primeiro escritório foi dentro de um café chamado Bebs. Eu mudei pra Fargo em 2005, casei com o meu gringo, larguei aquela carreira do Brasil de escritora, do Divas no Divã. Venho pra cá, uma das cidades mais frias do mundo, sem diversidade, sem nada. Começo a entrar numa depressão, olha aqui o frio que tá lá fora, ó. Ó a neve. E eu acabei perdendo a minha identidade. Mas você não precisa mudar pra outro país pra sentir que a sua identidade pode tentar sendo roubada. Roubada por pessoas ao seu redor, que fizeram acreditar que você não é boa o suficiente por causa da sua condição. Olha, tá me vindo, eu não sei porquê, vai fazer uns dois dias que tá me vindo isso. Vou dar um exemplo. Você tem um talento pra cantar. Deus quer usar a sua voz pra louvar. Ha! Pra louvar Deus. Ele te deu esse dom desde pequena. E aí você entra numa igreja, tô dando exemplo, tá? Não sei porquê tá me dando esse exemplo. E a sua condição na igreja é que você é nova, tua família é nova nesse lugar, você chegou. E eles te deixam nessa condição. E você fala, poxa, eu quero louvar, eu quero fazer parte do Worship Band, eu quero louvar. E eles, é que agora, né, já tem essas pessoas na frente, eles já estão aqui há um tempão. Eu vou te colocar no Ministério de Criança. Eu vou te colocar... E maravilha, Deus nos coloca em lugares que a gente tem que ter humildade de aceitar. Primeira palestra que eu participei nos Estados Unidos foi entregando panfleto no Women's Showcase. Não foi falando no palco. Só que depois de três anos, eu tava no palco com uma palestrante principal. Mas Deus me colocou aqui nos Estados Unidos, no início, para eu sair do Brasil, porque minha última palestra foi em Fortaleza, pra 10 mil mulheres. Eu cheguei aqui, peguei um trabalho pra ajudar a palestra e me colocaram pra oferecer panfleto na portaria. E eu ofereci panfleto com a mesma dignidade que eu subi e dou uma palestra. Então, eu não tô falando que não é legal você ir, mas o que Deus quer que você saiba agora é que Ele tá te chamando pra uma voz revolucionária. E o lugar que você tá, tá fazendo da sua condição uma prisão. E Deus tá te falando que Ele vai usar a sua condição pra uma revolução. Olha isso. E aí, você não tá cantando, você não tá louvando. Tão falando pra você que porque não é a hora, porque você é nova. Ou você tá numa empresa e você tem algo pra falar e porque você é uma empresa nova, vocês estão percebendo que as pessoas estão te colocando na condição de quem ela pensa que é. Quem ela pensa que é? Quem ela pensa que é? E você tem que saber dentro de você quem você é. Que você é filha de Deus? Que você é escolhida? Que você tem uma voz revolucionária? Deixa eu te falar, você também, olha, eu tô vendo aqui, eu sei que depois dessas lives que eu fiz, tem muitas pessoas homoafetivos que estão me ouvindo, que começaram a seguir, usaram a sua orientação sexual pra julgar o teu caráter. E a sua orientação sexual não define o seu caráter, não define quem você é diante dos olhos de Deus, mas fizeram você acreditar. E você tem sonhos, Deus colocou um ministério evangelista pra você começar. Eu vejo até uma pessoa que Deus colocou no teu coração pra você ajudar mães. E você fala pra Deus, Deus, mas eu sou homoafetiva. As mães vão gostar de mim, mesmo eu sendo mãe, mas eu sou uma mãe homoafetiva. Eu vim te falar agora pra você parar com essa mentira, tirar você dessa prisão. Porque Deus escolheu você pra esse ministério, porque você é homoafetiva. Você tá entendendo? A mensagem que eu quero falar pra você, eu não sei quem você é. Me escuta, a sua condição é o que Deus escolheu pra iniciar uma revolução. Porque, olha, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, antes de ter esse escritório aqui, cheia de voluntária, tem uma ONG, eu cheguei aqui, eu comecei a ter várias condições. Eu não era mais best-seller, eu não era condição, é a qualidade que a gente tem. Eu comecei a ser vista como uma latina, uma imigrante, uma pessoa que fala inglês não muito bem. E eu comecei a aceitar essas condições como prisão. Eu comecei a ter vergonha. Você que leu meu livro Doidas no Divã, que eu não sei o que tá acontecendo, tá um mover do livro, tocando as pessoas de forma sobrenatural. E eu agradeço a Deus, porque eu lembro que até pra escrever o livro, eu falava quem sou eu, quem sou eu. E eu falava, Deus, eu tento fazer parte de ONGs nos Estados Unidos. Eu tento fazer parte, e parece que eu não entendia do racismo velado nos Estados Unidos. Hoje eu entendo, eu posso dar aula sobre isso. Eu fui convidada pra dar um evento pra 450 donos de ONG, pra falar minha experiência com racismo. Então, assim, eu estudei muito sobre isso, mas eu não entendia quando eu chegava aqui, que pessoas não me convidavam porque eu era latina. E eles não estavam acostumados com isso. Aquilo que não é familiar, as pessoas se incomodam. Aquilo que não é familiar, as pessoas vão se incomodar. E eu queria mudar, Deus, porque eu não sou americana, seria mais fácil se eu fosse americana. Seria mais fácil se eu falasse inglês sem sotaque. Eu lembro que eu peguei curso pra tentar fazer inglês sem sotaque, porque quem sabe assim eu posso voltar a dar palestra. E a minha condição de mulher latina, morando nos Estados Unidos, numa das cidades, eu não morava na Flórida, eu não morava em Nova Iorque. Eu morava em Fargo, um lugar quase sem diversidade nenhuma. Então, Deus usou a minha condição que foi usada por outras pessoas para ser motivo de me colocar numa prisão como motivo que Ele me escolheu pra começar uma revolução. Gente, a ONG Women's Impact, que eu comecei a incluir todas as mulheres, porque o americano era muito de network com mulheres que trabalham. E eu, como fui dona de casa, eu falava, gente, tantas mulheres, dona de casa com filho, que podem ajudar, que podem acrescentar, que também têm sonhos. Vamos unir todo mundo. E essa foi a ideia, vamos ajudar uma outra, vamos ajudar mulheres a realizar uma mulher que quer abrir um negócio. A gente arrecadou dinheiro, a gente ajudou várias mulheres individualmente. E começou, Deus usou a minha condição de rejeição, porque eu me senti rejeitada. Hoje, eu sei o quanto a dor da rejeição, essa dor da rejeição foi uma das condições que Deus usou, me escolheu, porque a minha rejeição fez eu desenvolver um coração pra aquelas pessoas que também são rejeitadas. Deus não escolheu Moisés porque ele era o melhor. Moisés tinha um problema, isso eu coloquei no livro Doidas no Divã, Moisés tinha um problema de fala, ninguém sabe se ele era gago, não tem uma explicação correta. Mas o problema era tão forte que ele falava, por favor, não me escolha, escolha o meu irmão. Deus escolheu Moisés não por causa que ele era o melhor palestrante e falava melhor, porque ele era o melhor guerreiro. Deus escolhe as pessoas pelo coração dela. deixa eu te falar, ei, olha pra mim, eu sei que eu tô falando com você, você foi rejeitado pra caramba. Eu não sei quem você é, seu pai te humilhou. Puxa, seu pai te humilhou, teu pai te bateu, teu pai nunca aceitou quem você é. Eu não sei quem você é, mas isso é pra você. A sua rejeição, que foi usada como prisão. Deus vai usar em 2022 pra iniciar uma das grandes revoluções. Escuta, todos vocês que estão me ouvindo agora, que foram rejeitados pelas suas condições, e eu não sei quais são, pode ser a condição de divorciada, a rejeição que você sentiu até dentro da tua própria família, da igreja, a sua condição de ser nova, de ter tanto talento, você já poderia, ei, não sei quem você é, você já poderia estar no seu terceiro livro, para de falar que você é nova. E você fica ajudando pessoas que te colocam no bastidor e percebe o seu poder. Deus fala, eu não quero você mais nos bastidores. Eu quero você brilhando no palco, chega de ficar sendo assistente dos outros. Para agora, hoje, 2022, eu quero você sentando e terminando esses livros. Mas você tá deixando a sua condição. Eu sou nova nessa igreja. Eu sou nova à minha idade. Eu sou divorciada. Eu sou homo afetivo. Jesus veio quebrar isso. Era a cantar. Jesus é a voz revolucionária. Ele não existiu há dois mil anos atrás. Ele fala, as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Escuta. Cristo, Yeshua. Ele olha a vida dele. Todos aqueles que foram rejeitados e julgados, ele fez questão de sentar ao lado. Os tax collectors, os pagadores de impostos, eram odiados. Ele não só jantou com eles, como escolheu um deles pra ser discípulo e pregar o evangelho da salvação. Você tem que começar a desenvolver. Vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Você tem que desenvolver o mindset do reino de Deus. porque o que Deus tem pra você, homem nenhum, vai poder te dar. Escuta o que eu tô te falando. 2022 é o ano das vozes revolucionárias. E Deus vai transformar a sua condição que foi usada para uma prisão como motivo de iniciar uma revolução na tua vida. Deus te escolheu pra essa revolução porque você é homoafetivo. E passou pela rejeição que você passou. Deus escolheu você porque você é mulher. Essa é uma das suas condições. Deus escolheu você pra 2022 ser essa voz revolucionária porque você, hoje, carrega a condição de divorciada e passou pela dor do divórcio. Por isso que Deus vai escolher. Os outros usaram a sua condição pra te colocar numa prisão. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram enxergar em você a grandeza que você é. Sabe por quê? Porque a gente só enxerga nos outros aquilo que a gente é. Eles não enxergaram a sua grandeza e te rejeitaram porque eles não têm capacidade de enxergar. E Deus não deu pra eles essa capacidade. Porque Deus não quer mais que você fique aonde você está. Deus tem uma voz revolucionária pra você. Deus não quer saber se você é mulher, se você é homem, se você é hétero, se você é homoafetivo, se você é novo, se você é velho. Deus quer uma coisa de você. Fale sim pra ele. E ele vai te mostrar que voz é essa. E não deixa mais ninguém te colocar numa prisão e calar sua voz por causa da sua condição. Porque a sua condição, nas mãos de Deus, se torna motivo de revolução. Presta atenção. Sabe qual era a condição de Davi? O mirradinho da família. É! O pequenininho. O rejeitado. Deus escolheu ele pra vencer o Golias e se tornar o maior rei da história. Sabe por que Deus vai te escolher? Porque você foi rejeitado. Sabe por que Deus vai escolher? Porque você não foi amado. Sabe por quê? Porque através de escolher aquilo que o mundo acha impossível, que Deus mostra o poder sobrenatural dele. Deus vai se fazer forte através das suas fraquezas. Me escuta. Eu vou encerrar. Se você sentir, principalmente se você conhecer alguém, eu não sei quem é, que é homoafetivo, essa pessoa tem uma voz revolucionária. Deus vai usar pra livros, vai usar pra televisão, vai usar pra trazer o evangelho em áreas que as pessoas estão sendo negadas. E ela fica falando, quem sou eu? Quem sou eu? Deus fala, sabe quem você é? Pra mim, não existe homem, não existe mulher, não existe livre, não existe escravo, não existe gentil, não existe judeu. Como fala, todos são um em Cristo. Você é minha filha, você é meu filho, eu te escolhi. E eles estavam errados quando eles te colocaram pra baixo. Eles estavam errados quando eles te rejeitaram. Mas eu permiti que eles te rejeitassem. Sabe por quê? Porque eu não quero que você ficasse, você não vai ficar nesse lugar. Deus vai te levar pra lugares que você nem imagina. Você é uma voz revolucionária. Em 2022, o mundo precisa de você. Mas você tem que parar de querer a aprovação daqueles que não tem capacidade de ver a sua granteza, porque eles são pequenos. Deus vai usar a sua condição, que foi usada por outros pra fazer sua prisão. Ele vai usar pra iniciar uma grande revolução. E mais, você que tem dom pra cantar. Eu vejo uma pessoa que tem dom pra cantar gospel. Você, sabe por que essa igreja não tá te dando chance? Porque você não está numa igreja. Você faz parte de uma empresa familiar. Amor, não sei quem você é. Deus tá te falando, sai dessa igreja. Essa igreja não é igreja. Leia a Bíblia e vê o que é a formação da igreja. Essa igreja é uma empresa familiar. É o pai sai, coloca o filho, que o filho coloca o filho. Que a filha, Deus tá falando. Essa igreja não tem DNA espiritual. Eles não conseguem enxergar a sua capacidade. Eles fazem franchise do nome do meu filho. Não sei quem é, mas tô te falando. Você tem que ser... Eu vejo um álbum. Uma das maiores cantoras gospel, cantor gospel do Brasil, tá sendo nos bastidores de uma igreja. Porque é uma igreja que é uma empresa familiar. E não dá chance pra ninguém, a não ser que seja da família deles. Deus tá te pedindo, saia dessa igreja. Igreja, e você é a igreja. E eu vou te colocar numa congregação que tá esperando a tua voz. Mas você tá sendo leal aos homens e não leal a mim. Vai fazer mais... Faz tempo que Deus tá falando pra você sair. Não sei quem você é. Ixi, olha, quando esse álbum gospel sair, você vai lembrar de mim. Você que é homoafetivo, eu não sei que livro é esse que Deus quer. Você tem um evangelho pra evangelizar. Deus fala, não acredita no que eles falaram de você. Eu te falo, você é minha filha. Você é meu filho. Você é escolhido. E eu vou te usar do jeito que você é. Com a sua condição para iniciar uma grande revolução em 2022. Vozes revolucionárias vão nascer, vão brilhar e ninguém vai te segurar. Se você conhece alguém que essa palavra é, marca aqui, põe nos WhatsApp e grupo, compartilha nos seus stories e vou encerrar te falando. Pode compartilhar essa live e põe uma frase que você sentiu no coração nos seus stories. Marca arroba Crisinares. Eu vou dar um livro Doidas no Divã pra alguém aí. Vou dar pra alguém aí do meu coração mesmo, porque é muito forte o que eu tô sentindo. Tá bom? Deus abençoe. Receba o louco amor de Deus e faz a sua voz revolucionária ficar alta. Alta. Cada vez mais alta. Porque Deus precisa de você. Tá bom? Se você conhecer alguém que tem uma dessas condições que eu falei e tá se aprisionando, compartilha essa live. porque tem uma voz aí revolucionária que o mundo precisa. Tá bom? Sai do esconderijo. Sai do esconderijo. Eu sei o que é se barrar. Eu nos Estados Unidos, eu fiquei calada. Eu ficava com medo de falar porque quem sou eu? O meu inglês não é bom. Quem sou eu? Eu sou uma latina. E Deus me escolheu porque eu era uma latina. Porque o meu inglês não era muito bom. Eu toquei coração de pessoas que, assim como eu, não tinha sotaque e falaram. Hoje eu falo, Cris. Hoje eu abri essa ONG porque eu lembro quando você tava na minha... Eu tava na high school. Você falou e eu falei, se ela pode, eu também posso. Tá? A sua vida vai ser testemunho pra outras pessoas. Mas abre a sua boca e não acredita mais em ninguém que coloca você pra baixo. Tá bom? Em nome de Exua, receba essa palavra. E o louco amor de Deus. Tchau.